Você sofre com azia, refluxo, tem aquela sensação de queimação estomacal após praticamente todas as refeições? Algumas pessoas sentem tantos desconfortos gastrointestinais que acabam tendo receio de comer. Tudo isso porque sentem medo de ter aquela queimação na área do esôfago. E qual? Qual é a causa disso? Bom, a verdade é que a causa é variada. Mas um ponto em comum entre todas, todas as pessoas que sentem esses desconfortos gastrointestinais é a diminuição na produção das suas enzimas digestivas. E isso levará a uma consequência também, que é a redução do número de bactérias benéficas do seu intestino. Só que isso parece um problemão, não é mesmo? E de fato é, ainda mais se você decidir não mudar os seus hábitos e não procurar ajuda. A boa notícia é que a Flor de Iris desenvolveu uma solução 100% natural para o seu caso. O nosso Lactobacillus Plus e o nosso Enzi Plus são dois produtos que atuam de forma simultânea no tratamento da gastrite, azia e refluxo. Enquanto o Enzi Plus, que é um mix de 5 enzimas digestivas e que atuam favorecendo a quebra dos mais diversos tipos de nutrientes, o Lactobacillus Plus é um conjunto de 5 micro-organismos que colonizam a flora intestinal. Então os dois, quando usados de forma simultânea, aliviam todos esses sintomas da azia, gastrite, refluxo e dores gastrointestinais. Incrível, não é mesmo? Música Música Música